Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, com muito orgulho, trago o meu primeiro vídeo da Ako aqui pra vocês. A Ako me enviou esse teclado, o ACR Pro Alice Plus, que é um teclado no estilo completamente diferente do convencional. É um teclado mais ergonômico, mais focado num tipo específico de ergonomia. Eu achei ele bem legal, vou mostrar pra vocês em detalhes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like se for possível, e agora, bora pro vídeo! E agora, bora pro vídeo! E agora, bora pro vídeo! Bom, galera, como vocês viram, o unboxing desse teclado é sem sombra de dúvidas completo. Você vê uma empresa que se preocupa tanto ao ponto de mandar substituição de nível de ajuste pro teclado, porque ele não vem, né? Ele vem com essas borrachinhas. Então, eles mandam pra você colocar, se você quiser, ajuste de altura. Eles mandam gaskets, caso você queira ele mais mole, menos mole. Eles mandam até outra porta USB dessa aqui, caso você quebre a sua durante as modificações do teclado. Então, assim, é uma empresa que se preocupa muito com a experiência do usuário. Eu acho que isso é incrível logo de saída. Acho que o unboxing é bem completo e tal. Mas, a construção desse teclado, ela é super boa, tá? Pra um teclado de plástico, surpreende demais. É realmente um teclado muito bem construído, com esse design aqui, que provavelmente adiciona peso ao teclado. Muito bonito, com a arte aqui do símbolo da Aqua, brincando com switches com roxinho. Realmente, essa arte aqui é muito bonita. É um teclado muito bem construído. Diria que não perde nada pra um metal, por exemplo, porque realmente ela não cede, não range, não faz barulho. Construção impecável. As keycaps desse teclado também são muito boas. Vocês viram aí no unboxing que eles mandam, sei lá, umas 100 keycaps a mais. Só pra você ter noção, um jogo de keycap desse, se você for comprar direto na Aqua, ele custa 300 reais. E eles mandam praticamente um set inteiro, mesmo não tendo. Por exemplo, eles mandaram o enter de ABNT2, o function keys. Eles mandaram keycap suficiente pra um teclado full size, mesmo o teclado não sendo. Isso também demonstra um cuidado muito grande com a experiência do usuário. E a keycap é no padrão ASA, que é um padrão proprietário da Aqua, que ela é mais redondinha. Ela funciona muito bem até pra teclados com LED padrão North Facing, né? Então, você pode usar ela em qualquer teclado, que vai servir muito bem. O que pra mim é excelente. Os switches desse teclado são switches Acu Crystal. Eu não me recordo se eles vendem esse teclado com outro switch, sem ser esse. Eu acho que não. Mas o Acu Crystal, ele é um switch linear leve, bem silencioso. Me agradou bastante. Eles também lançaram uma linha nova, que é a Acu Cream. Eles me mandaram um pack desse Cream Blue, que são táteis muito bons. Só que não combinam muito bem com esse teclado. No teste de digitação, eu vou mostrar. Eu acho que as setas aqui estão com eles. E eu mostro pra vocês a sonoridade desse switch aqui. Eu gostei pra caramba. Achei eles switches muito bonitos. Mas não ficou tão legal nesse teclado aqui. Eu achei que funcionou melhor linear do que tátil. Porque ele é gasket mount. E isso é um ponto bem positivo, tá? É um teclado gasket muito mole. Tipo assim, cara, assim, é bizarro. Você aperta, ele afunda com gosto. Ele não é tipo um gasket falsão. É um negócio que você encosta, ele afunda igual uma gelatina. É muito top. Isso dá uma experiência bem legal de digitação. E a ergonomia dele também é muito boa, né? Normalmente, quando a gente digita, teoricamente, a gente ficaria com as mãos retas assim. E esse teclado foi pensado justamente pra adaptar aqui o nosso cotovelo do teclado. Achei isso sensacional, tá? Muito bom mesmo. Gostei pra caramba de digitar nessa posição. Ele tem duas barras de espaço e duas Bs pra garantir que, caso você aperte com direita ou esquerda, você tenha acesso. Porque tem gente que aperta a barra de espaço com mãos diferentes, né? Então, aqui soluciona esse problema. E gostei bastante da ergonomia. Não senti nenhum ganho de produtividade. Não achei que eu digitei mais rápido. Mas achei bem confortável, sim, pra trabalhar. Vou deixar um teste de digitação agora pra vocês terem noção do som desse teclado. É, galera. Como vocês conseguiram ver aí, o som desse teclado é top. Eu acho que o stab falta um pouquinho. Eu acho que dá pra dar uma mexidinha ainda, mas tá 99%. É um teclado que, pra quase todo mundo, vai estar excelente do jeito que veio de fábrica. Realmente muito bom. Achei que o preço é um pouco salgado. Até pela questão de ser um layout não tão tradicional. Acredito que eles tenham uma linha de produção diferente. E por isso vai elevar o custo. Mas senti falta de ter a opção de usar ele em Bluetooth ou 2.4 GHz. Aqui a gente só tem a conectividade via cabo USB-C. Eu acho que isso é o maior problema desse teclado. O LED, pra mim, não faz tanta questão. Até porque essas keycaps não são shiny-through, né? Você não consegue ver através das legendas. Então, o LED não faz tanta diferença. Dá pra ver, claro. Você consegue ver perfeitamente o LED. Mas não é a ideia central desse teclado. Não é o foco dele. Mas se você tá querendo um teclado nesse layout, eu super recomendo. Acho que esse aqui é uma excelente opção. E provavelmente deve ser a melhor do mercado nesse layout. Como eu disse, a Ako manda bem. Unboxing super foda. Construção super foda. Keycaps é excelente. Switch bom. Construção top. Não tem por que não recomendar esse teclado aqui. Então, deixo o meu muito obrigado à Ako por enviar esse teclado aqui pra eu fazer esse review. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa um like se for possível. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.